Que tipo de avanço em relação aos... Com a Índia é um estreitamento comercial de investimentos, de cooperação, de maior aproximação econômica. É um país imenso, que tem um potencial imenso de importação, de investimentos. Enfim, é algo que interessa muito ao Brasil, até pela proximidade política no campo internacional. E os BRICS, fazer avaliação de como essa nova instituição financeira tem funcionado. E outros projetos de cooperação que venham adiante, como por exemplo na área da saúde. A facilitação dos trâmites comerciais também é uma meta? Perdão? Facilitação dos trâmites comerciais... Sem dúvida, entre os BRICS e principalmente entre Índia e Brasil, no caso. Porque há questões mais específicas aí que podem ser muito bem enfrentadas. Na questão de remédios, por exemplo, em relação a Índia... Na questão de remédios, fármacos, chebra... Então, já tem até um acordo de cooperação engatilhado com a Anvisa, entre a Anvisa brasileira e a Anvisa indiana. E eu acredito que a capacidade nossa de avançar nessa área, junto com a Índia e os outros, é muito grande. Muito grande. Assim como a área agrícola, ministro? Assim como a área agrícola, porque a Índia tem um grande potencial para investimentos agrícolas, em matéria de alimentos processados, refrigeração e de importação em si mesma. É uma boa área para o Brasil, para vender e para investir. E isso, como é esse déficit que o Brasil tem com a Índia hoje, com a balança comercial? O que você pode adicionar? E isso pode ser? Não, não tem déficit. É um comércio mais ou menos equilibrado, que pode ser muito maior do que tem sido até hoje. Do que tem evoluído nos últimos anos. Tem um potencial imenso. Se eu não me engano, deve estar aí entre 7,5, 8 bilhões de dólares. Isso pode ser duplicado, triplicado ao longo dos anos, com muita probabilidade. Não é perda de força. Isso é que você tem problemas macroeconômicos entre eles, como teve no Brasil, como teve na Rússia. E isso acaba influenciando o desempenho agregado. Mas eles têm um potencial enorme. Tem uma importância, um peso muito grande na economia mundial. É um aumento crucial do grupo contra esses problemas macroeconômicos? Eu não diria que é um aumento crucial, mas é daqueles momentos decisivos, digamos, para se avançar. No sentido de conseguir cooperar com a recuperação da economia mundial. Se a economia mundial não caminha, os BRICS não caminham e nós não caminhamos. Então, se pudermos trabalhar conjuntamente para isso, será, sem dúvida, uma contribuição fundamental. Não só para a gente, para o mundo inteiro. O senhor falou sobre o novo banco de desenvolvimento. O senhor poderia citar alguns dos projetos que estão sendo estudados, além dos que já estão? Tem um financiamento já aberto para o Brasil, via BNDES, mas dinheiro desse banco, na área de energia verde. Eólica, né? Eólica, é onde, não só é eólica, verde é mais amplo. No caso, pode ser eólica. Mas tem um potencial enorme nessa faixa, porque energia renovável é desde a cana-de-açúcar, passando pela eólica, passando pela solar. E é uma boa linha, uma linha interessante que esse banco desenvolveu. Ministro, sobre o Conselho de Segurança da Nação de Unidos, o senhor esperaria que, desta vez, o BRICS apoie a demanda do Brasil, da Índia e da África do Sul, de um assento permanente? Ou o senhor acha que o BRICS não vai ter função ainda? Bem, a Índia e o Brasil já fazem parte, a Índia e o Brasil já fazem parte do grupo dos quatro que nós reunimos, os chanceleres, eu pelo Brasil, agora em Nova Iorque. São estratégias diferentes, a Rússia e a China têm uma estratégia diferente, uma vez que já fazem parte do Conselho de Segurança. De alguma maneira, eu acredito, é muito difícil ter os BRICS solidificados na nossa tese, naquela tese dos quatro. Mas essa tese está ganhando muita força. Ministro, o número de rating dos BRICS deve ser aprovado nessa pérdula com a posição do Brasil? Eu, em tese, seria favorável, mas não está na agenda para ser deliberada. A Índia está querendo que seja aprovado. É, mas ainda há discussões, debates a esse respeito, sobre como fazer. Qual é a sua preocupação? Eu tenho que ver os argumentos contrários. Eu vi argumentos favoráveis, mas certamente há elementos, a África do Sul, por exemplo, não concorda. Então tem que conhecer bem as razões. Eu concordaria pelo Ministério, mas eu não posso dizer que seja uma posição do governo brasileiro. Ministro, que tipo de, que países o senhor acha que poderiam entrar, proximamente, como novos sócios do Banco dos BRICS? Porque tem uma discussão no banco também sobre isso, para ampliar a participação dos acionistas. Eu não estou a paraponto de dar uma opinião precisa sobre isso. Vai ter alguma novidade em relação aos bancos na cúpula? Ou não vai ter? Que bancos? Em relação ao Banco dos BRICS. Vai ter alguma novidade durante a cúpula? Não creio que haja... Vai haver uma avaliação, porque tem um ano. É o mais importante de tudo. É a operação, né? Tá bom?